Fala aí galera, tudo tranquilo? Estamos de volta com as builds da Season 4, dessa vez vamos fazer a build da Freya. Bom, primeiramente vamos dar uma olhadinha nas habilidades da Freya. A passiva dela, ela te dá 15% de roubo de vida mágica. A primeira habilidade dela, Freya ativa uma vantagem que faz seus ataques básicos causarem dano mágico adicional. Então, quando ela habilita essa habilidade, você pode causar até 100, mais 25% do seu dano mágico para cada ataque básico, por 5 segundos. Se estiver perto do cara, pode ser mortal. Você ainda pode ativar uma segunda vantagem, que é o pulso. Freya ativa uma vantagem que seus ataques básicos ganharem longo alcance, causando dano mágico adicional e retardando o alvo e todos os inimigos próximos. Isso é importante. A área de efeito e lentidão são perdidas quando irradiar está ativa. Então, a área de efeito e lentidão são perdidas quando o irradiar estiver ativo. Quando o irradiar estiver ativo, você não vai dar lentidão e não vai pegar vários inimigos. Beleza? Então, você tem que pensar aí quando usar. Se tiver muito inimigo próximo e você quiser utilizar o pulso, então você não usa o irradiar. O pulso dura por 6 segundos e causa uma lentidão de 25%. Ele dá de 60% para cada ataque mágico, mais 15% do seu poder mágico. Banimento. Em uma área, Freya bane os inimigos ao ar por um breve tempo. Os inimigos não podem ser atingidos ou agirem enquanto estão no ar. O banimento dura 1.5 segundos. E a ult da Freya. Ela vai voar e vai disparar rajadas de dano mágico até 4 vezes durante o voo. A Freya não pode ser atingida, vai atingir a ascensão máxima e pode apertar o botão direito para cancelar antecipadamente. Vai causar 240 mais 35% do seu poder mágico. Bom, fica bem claro que a Freya é um char de dano base, né? Então, ataque básico. Para isso, nós vamos recomendar aqui para vocês 3 itens que dão cadência e poder mágico. Então, você vai bater muito rápido e vai criar algumas passivas para os seus ataques básicos. Então, garra demoníaca, 60% de poder mágico e 20% de cadência. Seus ataques básicos reduzem a proteção mágica do alvo em 12% por 3 segundos, o máximo de 3 estoques. Então, você pode reduzir em até 36% a proteção mágica do inimigo. É uma boa penetração. Anel do Xamã, 40% de poder mágico e 30% de cadência. Cada acerto básico em um deus inimigo cura 2% da sua vida e manas máximas. O cajado de Tote, também eu acho que é um item muito interessante para Freya. E os sapatos do foco. Esse conjunto aqui, eu acho que eu não mudaria em hipótese alguma. Talvez o cajado de Tote, dependendo do que você estiver pensando. Bom, e o que utilizar a mais? Você pode utilizar a garra de Bancroft. Cacente de poder mágico, mais 15% de roubo de vida mágica. Você vai ficar com muito roubo de vida mágica. Vou colocar aqui, vai ficar com 30% de roubo de vida mágica. E ela tem uma passiva. Você ganha poder mágico adicional escalonado com a vida perdida. O limite de poder mágico é 100. Então você pode chegar aqui, por exemplo, a 656 de poder mágico. Bastante poder mágico. E o roubo de vida máximo será de 15% quando você estiver com apenas 25% de vida. Ou então você pode colocar também o pingente de Cronos. Para melhorar ainda o seu cooldown. Ou o Livro dos Mortos também, que te dá um pouco de... Fogo de vida. Dá poder mágico. Dá vida. E dá aquele escudo a mais lá para você. Eu estou pensando seriamente em jogar com o Livro dos Mortos. Bom. Vamos ver aí como é que essa build se comporta. Vamos aqui na área de treinamento. E testar a build da Freya. Freya. Aqui no PC eu não tenho maestria com ela, mas... Eu tenho que ir no Xbox. No Xbox eu joguei bastante a Liga já também. Então relaxem que eu sei o que eu estou fazendo. Porra, Asgol. Tem ele. Não. Bom, basicamente isso deve fazer com a Freya. E o número 1. E o número 2. E o número 1. Pode bater também de perto. E o número 2. Regaço, cara. Eu vou começar com a Barra de Guncroft. Vou testar isso daqui. Ele tem um. É muito bom. Ele tem que bater em 128. É muito bom. Ele tem um 148. Muito bom. Muito bom. E muito rápido. Vocês podem perceber, né? Então, você tem duas opções. Então, se você tiver no X1, que maluco, é só um gato. Já era. Vamos ver aqui, ó, como é que ela vai se comportar. É, ficou bem rápido, né? Mas eu acho que a gente pode mudar um negócio aqui, tá? Pode tirar aqui a garra. Então, você tem um gato, né? Sabe por que? Sabe por que? Ou então, tava chegando a bater 340, né? Vamos fazer um teste aqui. Vou tirar o cajado. E eu vou colocar o livro. E aí? Eu vou um teste aqui, sabe? Eu ia e a minha. Eu fiqueiyszado também. Mas eu algo assim... Eu queria ter a minha paixão. Desculpa, eu não... Desculpa, eu não tenholor. Eu estou a minha paixão, eu não tenholor. Desculpa, eu não tenholor. Eu sou o meu senhor. Bom galera, é isso aí Espero que vocês tenham gostado Uma freia bem apelona Valeu e até a próxima